Olá gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós viemos fazer uma coisa muito legal. Eu e meu marido, nós estamos participando de um encontro de carros. Como vocês já puderam ver, já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Hoje é o 12º PA. E o que é PA? PA é um passeio e encontro de amigos de carro exclusivos. E agora nós estamos aqui no Shopping JK, onde está reunindo todo o pessoal que faz parte desse grupo que é organizado pela Motor Grid. Ele é muito legal. E o mais legal é que eu estou gravando tudo para vocês. Então fiquem ligadinhos. E o mais legal é que eu estou gravando tudo para vocês. E o mais legal é que eu estou gravando tudo para vocês. E o mais legal é que eu estou gravando tudo para vocês. E o mais legal é que eu estou gravando tudo para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, Presidente! E aí, Presidente! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL